O corpo encontrado carbonizado durante o final de semana na zona rural de Santa Bárbara do Oeste, na região do aterro sanitário, é de um homem de aproximadamente 60 anos. A suspeita é que seja Carlos Antônio dos Santos, mas só o exame de DNA vai confirmar a identidade da vítima, mesmo com reconhecimento parcial feito pela família. O ajudante de motorista pode ter sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia civil investiga agora para chegar ao autor desse crime e a polícia militar conseguiu algumas pistas. Um suspeito de 22 anos foi visto dirigindo pelo bairro Nova Conquista um carro com queixa de pessoa desaparecida e que é de propriedade do Carlos Antônio. Esse suspeito foi abordado, levado para a delegacia e o carro apreendido. Para a polícia militar, a namorada desse suspeito contou que ele teria confessado ter matado o ajudante de motorista por ciúmes dela. Mas em depoimento na delegacia, também no final de semana, o casal negou o envolvimento na morte da vítima encontrada. Depois de ouvidos, o rapaz e a namorada foram liberados. Os trabalhos da investigação seguem pelo primeiro DP de Santa Bárbara do Oeste.